Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso trabalho de Sociologia, o nosso tema é Movimento Social Feminista, tendo como título Movimento Feminino. Então, sem mais uma ação, vamos logo para a história desse movimento. A história do empoderamento feminino não é antiga. Em geral, até o século XIX, a mulher era vista como ser inferior aos homens, as quais não possuíam os mesmos privilégios que eles, como por exemplo, ler, escrever e estudar. Enfim, elas não podiam escolher ser alguém. Diante disso, a figura feminina foi construída em uma sociedade patriarcal, onde as atribuições da mulher estavam restritas às afazeres domésticos e à educação dos filhos. Desde muito cedo, as meninas eram educadas para ajudar as mães dos trabalhos domésticos, casar e ter filhos. Nesse contexto, não podiam trabalhar fora, ao mesmo tempo em que não tinham acesso a assuntos relacionados à política e economia. O caminhar de uma revolução feminina. Na Revolução Francesa, em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrito no ano da Revolução, foi combatida pela Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, escrito pela feminista francesa Olympe de Goyes, em 1791. No documento, ele estava criticando que a Declaração da Revolução era somente aplicada aos homens. Além disso, alertou também que a autoridade masculina estava muito superior à importância das mulheres, além de pedir por igualdade de direitos. Por esse motivo, a Revolução foi muito perseguida, até que foi executada em Paris, dia 3 de novembro de 1793. No entanto, sua morte, considerada um marco do feminismo no mundo, quis surgir diversos movimentos feministas posteriores. Mas foi a partir da Revolução Industrial, despontada no século XIX, que o panorama muda de maneira substancial. As mulheres passam a trabalhar e já fazer parte da economia do país. Assim, aos poucos, as mulheres que lutavam por uma vida justa se espalham pelo mundo, e foram conseguindo cada vez mais espaço, lutando e conquistando diversos direitos reivindicados. O feminismo é um movimento que foi criado por mulheres que defendem a liberdade, a igualdade de gênero, a igualdade entre homens e mulheres, que luta por várias questões que envolvem a mulher na sociedade. Sim, é um movimento muito importante para as mulheres, porque busca o respeito, busca a inserção da mulher na sociedade como cidadã, com direitos, não só deveres, mas direitos, na questão do trabalho, pela igualdade de salários, na questão social também, para que a mulher, questão política, para que a mulher participe da política, possa votar, possa ser candidata a cargos executivos, legislativos. Então, assim, o feminismo é fundamental para uma qualidade de vida das mulheres dentro dessa sociedade. Então, ele ajuda bastante porque apresenta algumas questões que são importantes para a mulher na sociedade atual, e também desde quando surgiu o movimento lá na década de 60. Então, assim, busca aí trabalhar com questões para que a mulher tenha uma maior qualidade de vida, uma maior, uma maior igualdade na sociedade. Eu acho que é complicado a gente trabalhar com o verdadeiro ou falso. Na verdade, o movimento, ele nasce e ele vai tomando rumos, né? São muitas pessoas envolvidas. Então, os movimentos, tá assim, o movimento nasceu, ele cresce e aí ele acaba, assim, tomando rumos dos mais variados. Então, aqui no Brasil, você tem uma vertente do feminismo, como você tem em alguns países europeus, enfim, em todos os cantos do mundo, em todos os locais, você tem vertentes, de acordo com as necessidades reais das mulheres que estão naquele determinado local. Então, eu acredito que no Brasil, sim, é um movimento válido e que tem uma vertente que é necessária aqui, que aí são as questões das mulheres que estão aqui. Eu fico muito feliz por ela estar lutando pelos direitos dela. Eu acho muito importante, porque as meninas estão lutando pelos direitos dela. Apoio, sim. Não, foi uma decisão dela. Falar agora sobre mulheres extraordinárias, que provam que não importa o gênero, todos são capazes. Mary Curly Nascida na Polona, Mary Curly foi para Paris, onde desenvolveu uma importante carreira como cientista. Casada com Pierre Curly, os dois compartilhavam suas experiências brilhantes juntos. Foi a primeira mulher a lecionar na Universidade de Paris e a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel. Não apenas primeira mulher, mas primeira pessoa a ganhar o Prêmio Nobel em duas ocasiões, em Física de 1963 e Química de 1911. Seus feitos incluem descoberças no campo da radioatividade e os elementos polônio e rádio. Também fundou o Instituto Curly em Paris e Varsópolis. Pesquisador incansável, Mary Curly acabou morrendo vítima de leucemia, entraída através dos elementos radioativos, e ela ajudou a descobrir. Na vida, nada é a medo, tudo é a compreender. Tem sido um Prêmio Nobel para as pessoas? Não, apenas para os homens, mas excepcionalmente para a lei, que é o primeiro Prêmio Nobel da mulher do mundo. Nos radios, ele raios do interior, como você. A razão do radios poderia ser um alimento muito útil no tratamento do cancer. A razão do que eu continue nosso trabalho. Sem Pierre, eu não sou nada. Eu não iria tudo. Se você tem que fazer qualquer outra, você me o perguntar. Não é verdade, você conseguiu. Quando o homem descobriu o fogo, ele se brilou. Mas o que fazer agora, sem fã? Albert Einstein, Mary Curly. Eu sou Mary Curly. Albert, você acha que você é a mulher mais inteligente que eu jamais encontrei? Claro, você é a melhor para mim as mulheres. E também para mim os homens. Malala Yousaf. Nascida no Paquistão, seu pai era professor. E com a chegada dos talibãs à região, em 2007, as meninas foram proibidas de ir à escola. Malala, que era uma estudante brilhante, organizou manifestações com as colegas. Mais tarde, ela teria entrevistas e escreveria um blog para a BBC, narrando a situação do povo. Dessa forma, ela e seu pai começam a receber ameaças de morte. Ela, no entanto, continua a ir à escola e protestar contra a proibição. Por isso, no dia 9 de outubro de 2012, talibãs interceptam o ônibus que está levando para a escola e atiram em seu rosto para matar. Não conseguem. E o atentado gera uma comoção mundial e a vida de Malala passa a ser conhecida em todo mundo. Quando se recuperou, Malala realizou um discurso contundente na ONU em defesa da educação infantil e feminina. Ganhou vários prêmios internacionais. Lançou livros e criou a Fundação Malala para financiar a educação feminina. Em 2014, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, sendo a pessoa mais jovem a recebê-lo. Eles pensaram que a bolha nos silenciou. Mas eles falaram. E out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear and hopelessness died. Strength, power and courage was born. O que é que essa mulher foi fazer lá? O que é que essa mulher foi fazer lá? O que é que essa mulher foi fazer lá? Ela está sendo alta dos giros. Fiquem abaixados, abaixados, isso é uma horda! Fiquem abaixados! Fiquem abaixados!